Como a vegetação está muito seca, o fogo se alastrou com facilidade. Integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamados para ajudar a controlar o incêndio. A fumaça atrapalhou completamente o trabalho no Centro de Educação Infantil Julieta Martins Brigagão, que fica na rua Manuel de Freitas, no bairro Chácara Alvorada. Na parte da tarde, as famílias foram avisadas que não daria para levar as crianças para a entidade. Segundo a coordenadora, esse não foi o primeiro incêndio no local. É lamentável, né? Nós queremos pedir à comunidade aqui do entorno do Centro de Educação Infantil Julieta Brigagão, na Chácara Alvorada, e de toda a população de posse que tem essa consciência de não colocar fogo. Olha o risco. Nós já tivemos isso em outras épocas. Tivemos que sair com as nossas crianças, crianças com problemas de bronquite e outras questões pulmonares. Então é muito sério. Olha assim, eu já tive funcionária hoje que já teve que sair. Eu pedi outro funcionário para levar em casa, que tem asno, estava passando mal. Então assim, que as pessoas tenham consciência de que um ato impensado, irresponsável como esse, cause tantos estragos. Materiais poderia ter estragado aqui a nossa cerca elétrica, que tem custos para nós pagarmos. Então por favor pessoal, vamos cuidar da nossa natureza.